O Hospital São Lucas é referência em maternidade no atendimento pelo SUS, Sistema Único de Saúde, mas a estrutura não suporta tanta demanda. Nós temos uma média de 260 nascimentos por mês e isso demanda às vezes até 15 vagas nas UTI neonatal das criancinhas e a gente tem 10 vagas. A gente tem que improvisar em outros espaços, às vezes colocar, fazer uma outra UTI neonatal às vezes para esse período todo. Então a necessidade de espaço físico é muito grande. O Hospital São Lucas foi transformado em instituto, hospital filantrópico e pode receber recursos do governo. João Petra explica que há tempo forças políticas de Pato Branco e região vinham lutando para conseguir dinheiro para a construção de um novo espaço. Inclusive este terreno no bairro Bortote, onde seria a prefeitura, foi cedido pelo município para a construção da maternidade. Nesta semana, houve o aceno positivo do governo para o novo hospital. De acordo com o projeto, serão duas torres de quatro pisos cada. Uma UTI pediátrica e duas neonatais, mais os leitos para pediatria e os leitos de obstetrícia precisariam em torno de 130, 140 leitos. São um total de 8 mil metros, porque tem que ter o espaço para o ambulatório, para atender as gestantes de alto risco de todas as cidades, porque a gente atende toda a região. São mais de 24 municípios aqui. E precisa de espaço físico para os ambulatórios. Então, tudo isso está privilegiado nesse espaço. As obras devem iniciar ainda este ano. Para isso, falta a aprovação do projeto arquitetônico por parte da Vigilância Sanitária de Pato Branco. E isso deve ser feito até o dia 20 de setembro. A partir daí, o governo começa a liberação dos recursos. Ao todo, são 50 milhões de reais para a obra ficar pronta. Neste ano, estão previstos 18 milhões de reais. Não libera tudo já, porque também a construção não fica pronta no ano. Um hospital de 8 mil metros, ele demanda um certo tempo para ficar pronto. Então, o governo vai liberando o dinheiro de acordo com as necessidades cronológicas da construção. Para o diretor-presidente do São Lucas, Pato Branco e região devem comemorar essa conquista. Tem que ser comemorado, porque é um diferencial para a nossa região, para Pato Branco, e para todos os municípios no entorno nosso, onde a gente atende todas as gestações de alto risco e todas as crianças praticamente.